Encostei o carro em um supermercado Pra comprar um dia uma coisa qualquer Ficou espanto, vi emocionado Olhar fascinante, deu uma mulher Vitando em seus olhos, vi que ela me olhava Como se algo quisesse me ser Eu pressenti que ali começava Um lindo romance pra gente viver Dirigi-me a ela com muita fineza Perguntei seu nome e ela respondeu Naquele momento eu tive certeza Que seu pensamento era igual ao meu Com sede de amor, carinho e ternura Nossos corações bateram juntinho Como duas aves que andavam à procura Pra viverem juntas em um mesmo ninho Durou tão pouco este feliz momento Quando perguntei se era comprometida Quase sem palavras, disse num lamento Que existia outra em sua vida Parti sozinho, triste e apaixonado Pra esquecer o mal que seu amor me fez Não volto mais, não volto mais Não volto mais no supermercado Porque tenho medo de ver outra vez Não volto mais, não volto mais